Petróleo é, de novo, a discrepância entre o curto e o longo prazo. No longo prazo, acho que o consumo vai cair bem de petróleo. O processo de eletrificação vai ser mais rápido. Acho que, se você olha, inclusive, no Brasil, e tem várias empresas hoje que se especializaram no negócio de venda de placa solar. Você não precisa nem colocar dinheiro, o cara já te dá o desconto, ele faz tudo para você. E você só paga menos conto de luz. E a instalação no Brasil é muito alta. E isso é verdade no mundo todo. Então, isso está acontecendo rapidamente, esse processo de mudança de matriz. Eu acho que a parte de carros também vai ser rápido. Então, é mais difícil você estar muito otimista com o petróleo para o longo prazo. E mesmo os custos de fracking nos Estados Unidos também caíram muito. Então, o break-even é mais baixo hoje também. Ainda que demore um pouco mais para entrar em linha. E um dos motivos do preço estar assim é porque as empresas hoje são muito mais conservadoras na sua administração de caixa do que era no passado. Antes, elas tomavam muito mais empréstimo para furar o monte de poço. E depois do Covid, onde a gente passou por uma... Que o futuro chegou a negociar negativo. Hoje, essas empresas estão muito mais responsáveis na alocação de caixa. Mas não tem um problema de falta, de novo, de petróleo. Mas a reabertura de China, por um lado, como eu falei, de tráfego aéreo e outros, faz com que a demanda no curto prazo tenha uma melhora. E o resumo é que tem negociado aí entre 74 e 80 dólares. Não sai disso. A vantagem da posição comprada em petróleo é o risco geopolítico, que eu acho que tem. Seja no Oriente Médio com a situação do Irã, que não me surpreenderia se a gente acordasse um dia e Israel tivesse bombardeado vários lugares no Irã. Longe de ser uma surpresa. Não sei nem se tem impacto permanente no preço do petróleo, mas vai gerar um certo frisson. Então, tirando a proteção geopolítica, eu não acho uma alocação especialmente boa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho